Pessoal, a gente tá aqui pra limpar a moto faz assim, Kimber, quanto tempo? Uns três meses quase. Pra mais, que a gente não limpa a água. Gente, o bebê tinha pelas aranhas na feitada, vou mostrar pra vocês. Tinha a família da aranha inteira. É sério, gente. Real, oficial. Real, oficial. Vou mostrar pra vocês. Gente, essa é a magrela. E ela tá aqui largada as traças, a coitada. Tem pujada pra canela. Tá muita poeira. Com ferrugem a coitada. Olha isso. A gente vai dar um trato nela. Porque as férias estão começando, né, gente? E a gente tem que levar vocês pros passeios aqui. Então, vamos ajudar a gente a limpar a coitada. Vamos lá. Vamos dar um trato nela. O dia a dia da partida dela. O Jorge já tá aqui, pegando o baldinho. A gente tem um balde com água. Vai na ducha mesmo. O que é a ducha do prédio, gente? Quando a gente chega da praia, a gente lava o pezinho aqui. E é assim que a gente lava e limpa a moto. Pega a água na ducha do prédio. Só um pouquinho, amor. Não precisa de muita água, não. Então a gente vai lavando o pano e... A gente vai limpar com o sif. Trouxe um pouco de bicarbonato pra ferrugem. E veja. E vamos tentar ver o que vai dar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Alérgico Essa parte é o quarto Quarta nada, gente Missão comprida, tô bem cansada Olha o braço da pessoa Outro Mais Missão comprida, gente Vou mostrar como ficou pra vocês Eu acho que ficou limpo, não tão limpo como eu gostaria Mas Conseguimos finalizar Antes da escureza Vou mostrar o céu, tá bonito, mas já tá escurecendo Tá aqui, gente Limpa Moto novo Triciclo, né Novo, ó Tá brilhando, gente Que isso Prontinho, tá dando uma volta O Duque lá em cima latindo, não é o Duque? Não Não parece nenhum próprio cachorro E é esse, gente Sobre isso Ó, o sol Indo embora Gente, o céu tá maravilhoso Se inscreva no canal, pessoal Se inscreva pra Só pra não esquecer Pra gente dar uma volta agora nesse triciclo limpo E é isso, gente Missão do dia finalizada com sucesso Glórias Música Chegando Música 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 Legenda Adriana Zanotto